E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? E antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho porque aí sempre que eu postar vídeo você vai receber a notificação e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para mais uma rodada aqui do Campeonato Brasileiro sem muita enrolação, né? O primeiro jogo que nós temos é o Sport contra o Vasco da Gama, o jogo já está na tela aí para vocês e o Sport vai jogar dentro de casa, né? Apesar de não estar jogando um bom futebol mas o Sport vem ali conquistando seus pontos aos poucos, devagarzinho e isso vem sendo muito importante para a permanência do time do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, para esse jogo aí contra o Vasco, o Sport vai ter a ausência do Rafael Thierry mas do lado do Vasco, o Vasco vai ter a dupla de zaga como desfalque aí para essa partida, né? Então, o Vasco acaba sofrendo muito, qualquer equipe que joga sem a dupla de zaga titular acaba sofrendo Então, eu vejo aqui um valor nessa linha do Sport que está lá na 8th Bet Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui para vocês Lá na 8th Bet está pagando... O menos 0,25 está pagando 2,08 como vocês estão vendo aí, uma cotação bem interessante, né? Então, essa é a minha primeira sugestão de aposta Essa aqui, ó, menos 0,25 e Sport, beleza? Se o Sport vencer a partir da aposta, ganha por inteiro Se der empato, a aposta é perdida pela metade Então, essa é a minha sugestão de aposta No confronto do Santos contra o Internacional Esse jogo aí é importante a gente ficar atento porque O Internacional tem jogo da Copa do Brasil no meio de semana Perdeu para o América e vai jogar de volta na próxima semana E o Internacional poderia até poupar alguns jogadores Mas, do lado do Santos, o Santos está tendo curto de Covid-19 Surto de... curto não, né? Curto de circuito É surto mesmo, de Covid-19 E vários jogadores vão estar ausentes Inclusive até o treinador que está aparecendo aí na foto para vocês Mas o Kuka não vai comandar a equipe porque ele está com Covid também Então, um jogo complicado da gente apostar Eu poderia ficar até do lado do Santos Pela cotação que está aparecendo para a gente Mas porque, como o Internacional tem um jogo no meio de semana A gente não sabe se vai poupar ou não Então, é um jogo bem complicado para se apostar Eu prefiro ficar de fora dessa partida No jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense É um jogo difícil, né? Goiás, são duas equipes que estão lá embaixo na tabela A última e a penúltima colocada no campeonato O time do Goiás tem a pior defesa da competição O time do Atlético tem o pior ataque do campeonato Então, é um jogo bem complicado e bem feio de se apostar Eu acho que as linhas estão justas O Atlético Paranaense tem mais time Tem um maior investimento Mas é um time que não se acertou Pode ser que agora, contra o último colocado Consiga pontuar Mas, de qualquer forma, eu acho que a linha está justa Não tem muito o que se fazer nessa partida Se o mercado estivesse oferecendo para a gente um handicap zero O Atlético pegaria Mais ou menos era o 25 Com a de baixa, eu não pego Prefiro ficar de fora, beleza? A tendência é que o Atlético vença ou empate essa partida No jogo do Grêmio contra o Ceará Duas equipes que têm jogos da Copa do Brasil no meio de semana Então, por exemplo, o Grêmio pode poupar O Ceará também O Ceará joga contra o Palmeiras O Grêmio contra o Cuiabá E o Grêmio jogou um pouco mal na última partida Apesar de ter saído com a vitória Mas eu acho que ainda não está garantido E a gente sabe que o Renato Gaúcho é um técnico copeiro Que foca muito mais no mata-mata Então, pode ser que poupe aqui Esse menos 0,75 a favor do Grêmio eu não pego Se o Ceará jogar com os titulares Eu acho que tem valor essa linha Mas tudo vai depender da escalação que a gente tenha É provável também que o Ceará poupe alguns E além disso ainda já tem desfalques Já certos para essa partida Então é muito difícil, né? Se for um Ceará titular contra um Grêmio em reserva Eu pego esse mais 0,75 aqui A favor do Ceará Vou colocar aqui na tela para vocês Esse mais 0,75 Está pagando aqui, ó Lá no 8-bet Deixa eu ver quanto é que está pagando 1,93 Essa é a cotação que a gente tem aqui No Ceará mais 0,75 Se o time do Grêmio for reserva Beleza? Então deixa essa dica aí para vocês No próximo jogo nós temos o Fortaleza contra o São Paulo Era para ser o Rogério Senna enfrentando o Tricolor Paulista Mas o Rogério saiu E o presidente do Fortaleza contratou o Chamusca Que estava no Cuiabá Para esse jogo aí A gente já viu o Fortaleza sentindo na última partida Com a ausência do Rogério Senna Eu acredito que vai persistir a sequência do campeonato O São Paulo tem um jogo muito importante no meio de semana Contra o Flamengo pela Copa do Brasil Pode ser que poupe alguns jogadores Tanto é que Quando o São Paulo joga com jogadores reservas O time misto Geralmente os jogos saem muitos gols Então um mercado que possa estar entrando aí O ambas marcam Eu acredito que seja interessante o ambas marcam nessa partida Beleza? Próximo jogo nós temos o Corinthians contra o Atlético Mineiro Nessa partida aí Eu vi Cadê? Corinthians e Atlético Eu vi odds justas para esse confronto Nós temos um menos 0,5 Seja não oferecido para o Galo Eu acho que está justo Eu acho que o Galo pode vencer sim Jogando fora de casa Apesar do time sentir uma certa dificuldade Quando joga como visitante De nove partidas venceu apenas três Para um time que quer ser campeão brasileiro Ter um aproveitamento melhor Quando joga como visitante Mas vai enfrentar um Corinthians Que não está tendo um bom mando de campo Não está em uma boa fase também Apesar de ter vencido ali A última contra Empatado contra o Atlético Mineiro Empatado duas últimas Foi eliminado na Copa do Brasil Mas venceu o Internacional Eu acho que esse jogo contra o Internacional Deu um gás aí para o time do Corinthians Mas eu acho que contra o Galo Que está Só focado no Campeonato Brasileiro Eu acho que não vai ser o suficiente Então acredito na vitória do Galo Só que eu vou pegar no live E ao menos 0,25 com a de mais interessante Beleza? Jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense O Flamengo perdeu na estreia do Rogério Senne Mas contra o Atlético Goianiense Apesar de no jogo de ida ter perdido Com o Domenech Mas acredito aí que agora dentro de casa O Flamengo possa vencer Só que eu não gostei dessa cotação Vou esperar para o live para pegar uma linha mais interessante Porque no meu ponto de vista está muito agressivo Mas o Flamengo pode muito bem vencer por um ou dois gols de diferença Então no live eu vou trabalhar ao menos um em diante A favor do Flamengo E por último No sabadão Palmeiras e Flamengo vai ser um sábado cheio de jogos Porque domingo é de eleições Nesse confronto aí o Palmeiras tem surto de Covid Tem jogadores convocados para suas seleções Tem desfalques lesionados Então Uma lista grande de jogadores do Palmeiras Que não vão para esse jogo E o Palmeiras ainda tem um jogo de Copa do Brasil No meio de semana Enquanto que o Fluminense teve a semana toda para descansar Vem num bom momento Então acredito que a sequência de jogos De vitória do Palmeiras Possa Talvez dar uma brecada aí Porque vai ter um jogo difícil contra o Fluminense Que é bem treinado pelo técnico Odair Helman Perdeu a última contra o Grêmio Mas vem de uma sequência grande de vitórias Então Eu acredito que A dupla chance do Fluminense Tenha valor Vou colocar aqui na tela para vocês Lá no Waited Bet A dupla chance do Fluminense Está pagando Deixa eu ver quanto 2.03 Beleza? 2.03 a favor do Da dupla chance do Fluminense Mais 05 Eu vejo o valor nessa linha Essa é mais uma sugestão de aposta Que eu deixo Para vocês Beleza? E é basicamente isso no sabadão Depois no domingo não temos nada Porque é eleições Votem conscientes E aí na segunda-feira a gente volta Com dois confrontos Coritiba e Bahia Coritiba também está com surto de Covid-19 Então Se menos 0.25 a favor do Bahia No meu ponto de vista Tem valor Do lado do Botafogo Contra o Bragantino Eu acho que é um jogo equilibrado O Bragantino tem mais time Mas o time não vem funcionando tão bem No campeonato Se a gente pega aqui o último jogo do Bragantino Ele empatou com o Santos E vinha de 3 derrotas seguidas O Botafogo Vem de uma derrota contra o Bahia E eu acredito aí Para que seja um jogo bem complicado Mas eu acho que não fuja De um Bragantino vencer ou empatar Beleza? É isso que eu acredito para esse jogo Nós temos lá na 8-bet Um handicap 0 Talvez seja interessante Pegar esse handicap 0 a favor do Bragantino Com odds alta, né? Odds de 2 Mas eu ainda vou avaliar essa aposta Beleza, galera? Então é isso Aqui na descrição vai ter o link Para participar do canal do Telegram Quando retornarem os jogos da data FIFA Vou estar mandando algumas duplas lá Estou sempre enviando apostas ao vivo Também para vocês Entra lá no Telegram É gratuito É só clicar Você baixa o Telegram Se você não quiser E faz parte Já tem mais de 8 mil pessoas Que fazem parte do canal E se você ainda não tem conta Na 8-bet O link para se cadastrar Está aí na descrição também A casa que eu utilizo Para realizar minhas apostas É a 8-bet E as casas que eu mostrei As odds para vocês aqui também Beleza? Tamo junto Qualquer dúvida, sugestão Deixa nos comentários E até o próximo vídeo